E aí galera, beleza? Aqui em Fala Ganube, trazendo mais um vídeo aqui galera, e hoje um vídeo tanto quanto diferente e curioso galera, eu nunca joguei desde quando eu comecei, há 6 anos atrás, eu nunca joguei na conta bronze galera, eu acho que eu nunca peguei, nunca joguei, e por incrível que pareça, o inscrito aqui, parceiro me emprestou a conta, e tá bronze galera, haha, vamos ver o que acontece, e é isso galera, deixa muito like, vai tá saindo dois vídeos hoje, não sei se aqui não for de meio dia, é de 6 horas, então arregaça o like se vocês querem ver aí vídeos todos os dias, e é isso galera, vai servir, não sei como é que os bronze joga, beleza, eu só não posso matar menos de 20 né, vai ficar muito feio pra mim, será? Vou jogar meio sério aqui, véi, os cara lagado véi, ou sou eu, acho que é os cara, tá, nossa penei tudo véi, meu deus, muito ruim véi, matei 3, esse cara aqui não é bronze não véi, então a meta aqui é fazer 30 kills, vai ficar bonito, talvez a gente faça até mais né mano, não sei, e dá ali galera, primeira vezinha no bronze, agora sim, a gente tem M4, de pistola eu não sou muito bom, quem já me acompanha há bastante tempo sabe que de pistola eu nunca jogo bem véi, é um round ou outro ali que eu pego 3, 4, tanto em rank alto como elite, master, vamos só ficar esperando os cara véi, é muito fácil véi, o cara entra tudo torto na mira, coitado os cara véi, eu tenho dó mano, mas é esse véi, só vou fazer um vídeo na história desse canal aqui no bronze mano, porque eu acabo meio que atrapalhando o jogo dos cara, digamos assim, também, já joguei muito tempo já, e ainda volto uma patente baixa e ele acaba sendo meio chato, então por isso que eu nunca gravo em rank tão baixo assim véi, máximo gold pra achar a partida, porque rank alto não tá achando véi, vai ser B. Eu laguei véi, 69, tô com ping 92, tá meio alto, beleza, perdemos um round eu acho, acredito eu, eita miséria véi, bronze tá dando esses HS véi, o cara mal apareceu, tomou ali mano, caramba véi, o nível tá subindo do game, eu não sei o que dá pra fazer pra eu fazer mais kill mano, se eu tento, ó o cara tá plantando A véi, morreu, linda, eu queria perder pelo menos um round, ou dois ali, pra gente fazer o máximo de kill possível, se eu não me engano, eu acho que eu nem matei ninguém nesse round véi, então vacilei, podia ter pegado uns dois ou três, E é isso, ó o time dos caras lá véi, tudo do alinho, ó o que o AOC faz véi, Nossa, quase que eu tomo véi, Pode ter o cara em todo que é lugar né véi, isso que é o complicado véi, Ó o meio, Ah os caras tão muito bons mano, caramba véi, tô gostando, mas pena que a gente vai ganhar esse round né, tamo com 10 kill, dá pra fazer no máximo 35 eu acho, Let's go baby, vamos avançar pra laço agora, que é um pixel um pouco mais forte pra nós, meu ping não tá normal mano, eu devo tá em alguma internet zoada aqui véi, mas tranquilo, Não ouvi ninguém, ah, Tem medo de rushar aqui e ter uns caras parados véi, Um 9 de bala recarregar, tem cara dando B, Só meteu o rush, Ó o shank véi, Olha o último, Nossa tá no flame véi, Beleza, Então 13 killzinhas, Clássica, padrão, não vou nem comemorar muito mano, Ok, rank baixo é isso, Então, vocês só vão ver esse único vídeo aqui na história no bronze véi, Não vou nem gravar outro, eu quero só fazer acima de 30 kills, Vou ir pra laço de novo, que é um pixel muito forte, como eu falei, Ir muito na aberta de P2, ou será que eu vou P2? Não, o cara já rushou P2 ó, Não tem nada de novo mano, Sempre fica difícil fazer kill véi, Parece que meu time é um time de bronze um pouco mais forte, Aí ó, Tomei um time agora, Quero pegar primeiro da casinha, O cara abriu, Tá meio, Acabou, Vai ser um vídeo muito rápido, É, Eu matei 15, Na metade da partida, 5 pontos, Vamos ter que manter essa média véi, Só que os caras não fazem A véi, Eu acho que eu vou meio todos os rounds, Bangar e comer o meio, Já vou bangando aqui em cima ó, Dá pra fazer abrir em segurança, Daí eu fico cego e morto, Ai mano, tá mais difícil que jogar no gold 4, Master, Pra cima véi, É muita doença véi, Cara meio, Vamos até lá que, Quem tá com mais que o Dan, Danzinho aí, Deixa eu ver o patente dos caras mano, Estamos gold 2, Hoje, Tem cara MD 10 aqui ó, Esse cara é smurf véi, Esse cara aí deve ter conta no, No gold, Certeza, Aí ele tá smurfando bonito também, Quem é que tá na rua, Beleza, Ó, O mirinho desse nax aqui, É muito boa véi, Aquele round que ele deu um transfer no, HS no cara lá véi, Suspeito, Ó, Escutei, Aqui ó, Ó a parada véi, Escutei nada, Foi alguém do time que fez barulho, E é isso mano, 6x1, E bora, É impressionante véi, Quem tá assistindo os últimos vídeos aí, Contra Master Elite, Eu tô matando 20, No gold eu matava 20, E no bronze eu vou matar 20 véi, Caramba mano, Até a hora eu tô, Tem palácio, Não sei se ele vai rushar aqui com tudo, Ah, ele ia plantar, Beleza, gote, E é isso mano, Tá assistindo até aqui, Comenta aí, Hashtag M4, Pra saber que vocês estão acompanhando até aqui, E eu vou deixar aquele coração assim, Que eu deixo em todos os vídeos, Então, Comenta, Hashtag M4, Beleza galera, Deixa eu gastar aqui um spray do escrito, Ó, easy, Caramba, Desumildão véi, Só vou, Meter a flecha, Vou rushar nesse B agora, O cara só vem em B, Nossa, aqui eu já me compliquei, Mais um meio e acabou, Beleza, Meu time também tá muito leão véi, Tem um cara ali ó, Que tá smurfando também, Eu acho, Dan, Matou 11, Morreu 1, Então é um cara que também tem conta aí, Rank alto, Jogando em conta baixa véi, Só que ele não tá gravando, Ele tá de zapadeza véi, Beleza, Vamos fazer um estourado no, Ah, eu acho, Vamos marcar lá no ar, Vamos ver se o time entende, Tem um colombiano jogando aqui mano, Tá ok, Ninguém no ar, Olha o cara ali véi, Toma um H, Ele não rushou na minha H, Não morre, O cara caiu, Ah não, Mataram ele, Beleza, Último ponto, Vou fazer as 20zinha normal, Já delay, Fazer só 20 mano, Queria fazer 30, Não vai rolar, Os cara quitaram já, Acontece muito disso né mano, No prata e no bronze, Os cara quitam véi, Em rank alto, É difícil um cara sair da partida, Parece que esses cara tomam um bust, Ele sai assim, Do nada, Cadê véi, Beleza, Acabou, GG, Falar aqui no canal Aguianub, Para os cara passarem depois, E é isso, 20zinha aqui, Safe tinha prata do outro lado, E beleza, Um monte de md10, Esse dan aí, Não é bronze nem md10 véi, E é isso, Vamos ver quantos pontos deu, Tá preula, 64, Acho que pega aqui o bronze, Não, não pega, É muito ponto pra upar véi, Tinha esquecido que prata e bronze, Demora muito pra sair do, Essas patentes, Mas é isso galera, Vou ficando por aqui, Deixa muito like, E até o próximo vídeo, Tamo junto, Valeu, Falou! Tchau! 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 Tchau!